Eu acho que a escalação do Abel vai dizer muito do que a gente vai esperar da partida, porque se ele vier com o Mike mais uma vez, o que eu acho que não vai acontecer, eu acho que já vai tornar o jogo de uma forma diferente. O jogo vai ficar um pouco mais, de repente, travado. O Mike é um jogador que foi bem no começo dessa decisão, dessa opção do Abel em colocá-lo como ponta, mas, ao mesmo tempo que ele foi bem, era uma questão mais fácil também de ser manjada pelos adversários, na hora que os caras pegaram o jeito. Por o Mike não ser um jogador de improviso, de resolver uma bola ou outra ali, o Palmeiras ficou acabando engessado com o Mike de um lado, o Dudu do outro, eles alternando muito pouco. O máximo que o Dudu fez foi vir para o meio, jogar com um pouco mais de liberdade ali na faixa central, onde ele também rende muito bem, mas eu acho que já deu, a experiência valeu, deu para perceber que, em caso de necessidade, pode colocar o Mike para jogar algumas partidas, mas se você tem os caras que o Palmeiras tem no banco hoje, e falo especificamente do Hendrick, que está babando por uma chance, babando para ser titular, merecendo essa chance, não dá para você deixar ele mais numa caixinha protegida, ah não, agora não vou mais colocar, vou só colocar ele no segundo tempo, eu acho que não, eu acho que a amostra foi muito bem dada contra o Atlético Parnaense, e acho que chegou a hora do Hendrick assumir essa condição no time titular, formando o trio com o Dudu e Rony, Dudu ora pela esquerda, ora pela direita, o Rony ora pela direita, ora pela esquerda, até o Hendrick caindo um pouco pelo lado, abrindo espaço para a chegada do próprio Rony, o Scarpa centralizado, então, é um time que pode realmente dar muitas alegrias jogando nessa função, nessa formação, e a tendência é que para 2023 a gente tenha cada vez mais essa condição de ver esses caras. Agora, a lamentar, o Costes, se você acha que pode não ter problemas, eu vou te falar um que vai ter, não tem jeito. Wilton Pereira Stampaio. Ah não, tinha que ter um problema. Sim, é, não, sempre, é óbvio, né, também com essa comissão que a gente tem, essa curva de rio, qualquer coisa que encosta ali é uma tragédia. É, mas assim, também, se a gente ficasse, tem que preocupar, tá, beleza, mas cara, vamos fazer o jogo, vamos jogar leve, sabe, deixa, vamos fazer a nossa, acho que não vem o Hendrick como titular, infelizmente, eu acho que não vem, não é o que eu quero, não é a minha opção, mas eu acho que o Abel não vai sair com o Hendrick titular. O Palmeiras, concretizando, sendo campeão, eu acho que a partir daí o Hendrick já vira titular, ele já começa a colocar o Hendrick, até porque vai dar folga para os outros, talvez já dê férias para os jogadores que mais jogaram, por exemplo, o Dudu, que fez todos os jogos do Campeonato Brasileiro, os 11 titulares ali, e aí ele começa a usar, de fato, a molecada da base, os reforços que vieram, mas primeiro ele quer concretizar, e acho que pela cabeça do Abel, o Hendrick não sai como titular, o que é uma pena, porque eu concordo com o que o Lê falou, e seria um salseiro danado ele trocando de lado com o Dudu, com o Rony, ora ele mais centralizado, ora pela ponta, eu acho que seria e será incrível o ano que vem. Teremos grandes alegrias com esse trio, mas, repito, acho que quarta-feira ele não sai como titular, Arthurzinho. E eu acho que é interessante a gente fazer esse balanço, porque se você for parar para analisar, se o Palmeiras entrando ou não campeão contra o Fortaleza, é um jogo importante, é um jogo importante por ser o título de fato no Allianz Parque, e eu acho que o Hendrick, ele traz essa característica de mudar jogos. Eu acho que a principal característica do Hendrick, até esse momento, estando no banco e entrando no decorrer do segundo tempo, entrando para tentar mudar jogos, é essa característica em principal. O Hendrick, todos os jogos que o Palmeiras estava mal, ou não estava conseguindo impor o ritmo necessário para sair com a vitória, tirando, dando um exemplo claro, a partida contra o Atlético Paranaense, que ele entrou, pegou o jogo, colocou no bolso e deu três pontos para o Palmeiras, o jogo contra o São Paulo, ele entra e expulsa um jogador da equipe, ele entra num momento dificílimo contra o Avaí, que embora o Dudu faz um gol e deixa tudo mais tranquilo, mas ele entra e mostra que tem estrela, e mostra que é um jogador acima da média, e deixa o jogo ainda mais suave para o Palmeiras, dando assistência para o Vanderlan. Então eu acho que essa capacidade que o Hendrick vem mostrando de mudar jogos, é o que falta muitas vezes para o elenco do Palmeiras, em várias oportunidades que a gente vê aqui nas lives, que a gente faz as transmissões, a gente assiste os jogos, então a gente sabe que muitas vezes o Palmeiras, ele falta efetividade nos primeiros tempos, falta efetividade, falta ter essa inteligência na hora de saber construir a jogada, falta mais opção tática além de só cruzamento na área, falta ter realmente uma referência, ou alguém que sabe o que vai fazer quando a bola chegar no pé, e mais que isso, ter alguém para você tocar essa bola no pé, na cabeça, dentro da área, e se mostra, das vezes que entrou, o Hendrick. Eu confesso que contra o Atlético Paranense, eu errei aqui e falei que talvez não fosse o caso de colocar ele logo de cara, porque era um jogo difícil que talvez pudesse queimar o moleque. Cara, o Abel colocou ele e ele não sentiu a pressão do jogo, fez dois gols e entrou literalmente para mudar o jogo e trazer os três pontos para o Allianz Parque. Então, frente a tudo isso que eu venho falando até agora, eu não consigo ver esse cenário melhor para ele, embora eu concorde com você, Koste, que eu acho que não vai começar a discipular também, mas eu não veria cenário melhor para ele entrar numa partida de titular com a equipe principal pela primeira vez, que é essa partida contra o Fortaleza no Allianz Parque.